Música Fala aí pessoal, beleza? Bom galera mano, eu estou aqui mano, um vídeo diferente cara mano, eu falei muito mano meu Deus E hoje cara eu estou aqui mano, pra gente falar sua parada sinistra interessante aqui Várias coisinhas do que eu quiser falar no vídeo né Porque o vídeo é meu, o canal é meu, então é isso aí cara Tem várias coisinhas pra falar hoje, aqui um montão de coisa irada e tal mano Que eu sei que vocês gostam, confia Então por favor se eu gostar do vídeo, deixa que like se me ajuda muito Eu gostaria literalmente nada pra você, sério, me ajuda muito Você fala assim, não, na verdade vai custar tempo da minha vida Porque eu vou ter que mexer o mouse e colocar lá no, não, na verdade não cara Porque enquanto você está vendo o vídeo, você pode deixar o like, entendeu? Então, por isso, mas enfim mano, vamos lá Hoje eu não vou pedir pra você sentar na cadeira direitinho não, cara Porque pode ficar de boa aqui, hoje o vídeo vai ser mais de boa, entendeu? Você pode ficar mais relax aí, como você estiver e tal Pode ser até em pé também, eu não recomendo não, mas pode ser, entendeu? Pode ficar de boa aí mano, relaxa, relaxa Mas enfim cara, vamos lá começar aqui por favor, mano Obrigado, chega de rolação Bom, eu estava aí caminhando pela maravilhosa internet, né mano Como eu sempre faço aí Estava lá dando minha passada diária aí no Twitter, vendo as novidades e tal, né mano Quando vocês inscritos aí chegaram assim Golarte, Golarte, Golarte Por favor, cara Escuta aqui, amigo, por favor, please Olha o que que esse menino, olha o que que o Jake Paul acabou de postar E eu não estava em casa, cara Eu estava aí caminhando pela rua aí, não sei, fazendo o que, fazendo qualquer bosta, né Eu falei, não, não, outro vídeo não, cara Meu Deus do céu Porque pra quem não sabe, ele tem soltado muito, muito videoclipe, cara Muito, muito clipe de musical Tudo relacionado como ele é bom e como pensar ruim e falando mal dos outros youtubers Aqueles famosos diss tracks, sabe, diss tracks Diss tracks, pra você que não sabe, é basicamente um clipe musical que algum cara faz Que é meio que uma indireta assim pra outras pessoas, né Falando meio mal assim, pois é Pode ser não só pra uma pessoa específica, pode ser ir pra um grupo de pessoas, mas enfim, é mais ou menos isso E tem os youtubers aí de Portugal que já tem começado a fazer essas paradas, entendeu Que eu tô ligado, que eles tão vendo que dá view, que a parada dá muita view Bem, então, caraca, dá view Falar mal de pessoas indiretamente, arrumar drama e treta assim O pessoal gosta, cara, dá muita view, então vamos começar a fazer É sério, tem muita Cara, pesquisa aí Diss track de youtubers portugueses Mano, tem muita coisa Daqui a pouco você vai ver que o Felipe Neto e o Lucas Neto vão fazer um diss track também Eu tenho certeza absoluta, mano Confia, cara Aqui, ó Marca, grava Grava, por favor Grava essa parte que eu falei Irmãos, Neto vão fazer um diss track algum dia Aí vai ter muito dislike Vai ter aqueles fãs loucos do Felipe Neto Que vão tentar defender ele de qualquer maneira, sabe, então Vai falar assim Ah, mas ele tem uma mansão e você não Sabe, essas coisas assim Bem, bem idiota, mas então É assim que os fãs do Felipe Neto defendem ele É assim Eu tenho certeza que eles vão fazer um diss track, mano Enfim, né, mano Voltando pro Jake Paul, cara Já não basta aquele vídeo lá do This Everyday Bro, né Pelo amor de Deus Que é um dos piores vídeos, piores clipes que eu já vi na minha vida, assim Eu não sei como é que eu não pego mais dislikes que Baby do Justin Bieber Que também me dei muito dislikes Aí você fala assim Pô, o pessoal não gostou muito da música não, né, cara Porque olha aí como é que é, mano, a música É, vocês já viram várias vezes a música? Eu tenho certeza Já mostrei aqui várias vezes no meu canal, né, mano Mas na verdade não, cara Na verdade a gente tem muita criancinha Que é, tipo, fanático pelo Jake Paul É, tipo, o Felipe Neto e o Lucas Neto é basicamente É quase o Jake Paul aqui do Brasil, entendeu Pois é O pessoal é muito fanático por eles É muito fanático Aí tem as criancinhas aí que ficam cantando a música também, tá ligado Que eu acho muita Pensa no negócio de vergonha ali Pensa na definição de vergonha ali A definição de cringe, sabe? Cringe Sabe o que é cringe, né Eu já falei no vídeo também Aquela parada que você quer enfiar a cara na terra Dentro de um vulcão Você não quer mais viver Você quer parar de viver Você quer ir embora do mundo Então é isso É a definição dos fãs do Jake Paul Mano, não dá É surreal, cara É muita Eu não sei como é que eles têm coragem De fazer isso e postar na internet, entendeu Eu não sei como Cara, eu não sei o que faz Eu estou sem palavras Pra descrever o que está acontecendo O que eu estou vendo aqui com meus olhos Aqui no monitor do computador, entendeu Aí o que eu estou com medo Eu estou com medo de Felipe Neto ou Lucas Neto Fazerem um clipe, né De, sei lá, qualquer coisa assim E vai ter vídeo dos fãs cantando assim E vai ser criancinha, cara Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer Eu tenho certeza absoluta Mas enfim, cara O Jake Paul soltou recentemente Um vídeo novo aqui, né Um novo clipe Chamado The Jake Pauler Song Ou seja, né A música dos Jake Paulers Jake Pauler seria O jeito que ele chama Os fãs dele, né Eu chamo vocês de Golarzetes Não, brincadeira Nossa Nossa, que horror isso Meu Deus do céu Goals Vocês são os Goals agora Não, não, não Brincadeira, gente Vocês não são ninguém, não Vocês são só inscritos do Golarte Beleza? Beleza Também acho bem Bem bobinho Ficar fazendo nome pra fã Mas tudo bem Não me incomoda muito não Mas eu acho meio estranho, cara Enfim, cara Essa música aqui The Jake Pauler Song Você vai ver aqui O número de like e dislike, né Que pegou mais de 300 mil dislikes Tem mais de likes que like, mano Eu não sei como é que o cara Continua fazendo clipe Continua fazendo vídeo, mano Porque, cara Ele não é bom Ele não é bom, tá ligado Bom, acho que sinceramente Esse foi um dos piores clips Que eu já vi Na minha vida Sério Na minha vida A letra é simplesmente horrível É horrível Horrível Então, vamos dar uma olhada aqui Eu e você, por favor, mano Pra você ver, né Esse demônio aqui Entendeu Em formato de vídeo Pra você entender O que eu tô falando, mano É, ele ainda continua falando A mesma coisa que ele fala Em todos os clipes dele, né Que ele pega muita view Quem é você Que que você está fazendo aqui Eu sou o Jake Paul E você não, entendeu A gente tem aqui Uma army dos Jake Paulers Que vai dominar o mundo E vai ficar gritando Perto aí da sua casa Das vizinhanças aí, entendeu Não deixando ninguém dormir Colocando fogo Imóveis dentro de piscina Essas paradas aí, entendeu, mano Ah, e você vai ver Que vai ficar pior A letra vai ficar pior É sério, vamos lá Não, cara Se você achar um verso Que não tenha a palavra Jake Paulers Você, por favor Manda uma mensagem Manda um e-mail pra mim Porque é essa letra Menos criativa que eu já vi Na minha vida, cara E alguns fãs retardados aí Do Jake Paul Eu tô falando que são todos, tá bom Você gosta do Jake Paul Não necessariamente você é retardado Entendeu Mas é possível Que todo mundo goste, cara Porque é muito mal feita A música, cara Não, a melhor parte da música É essa aqui, mano Que eu acho que ele cansou De tentar rimar E ele só simplesmente Desistiu assim, ó Ah, quer saber Caguei pra vocês aqui Eu tenho montão de coisa pra falar Só que eu tô com preguiça De fazer rimar, entendeu Então vamos só falar aqui As paradas que eu quero Beleza? Então vamos lá My name, my name, my name E tudo que ele já falou Em praticamente todos os vídeos anteriores, né Que ele se acha muito E ele é muito savage E você não é nada, mano Parabéns Mas chega Chega de ver esse vídeo Pelo amor de Deus Que não dá, não, cara Não dá Simplesmente não dá Foi mal Desculpa Se vocês quiserem ver o vídeo Cara, não vai estar na descrição Porque eu não vou recomendar Você ver o vídeo Porque não é bom Não é bom E cara, sabia que criaram Um comando do Jake Paul No Minecraft, mano Eu não acreditei Quando eu vi isso, cara Eu não sei se vocês conhecem O MacMackenstein Sei lá como é que fala o nome dele Mas acho que é assim, cara Ele fazia uns com... Ele faz ainda, na verdade Comandos muito bons Muito bem feitos De Minecraft mesmo E ele fez um do Jake Paul, cara Pois é Eu queria muito mostrar pra vocês Só que eu tentei várias vezes Baixar e abrir o Minecraft E gravar aqui Só que eu não consigo, mano Porque por algum motivo Quando eu abro o Action Com o Minecraft Os dois ao mesmo tempo O meu Minecraft simplesmente Crash Quem souber aí Por favor, né, mano Aí você fala assim Pô, você vai voltar com o Minecraft? Não, não vou voltar não Só queria mostrar esse comando Aqui pra vocês Mas eu vou mostrar aqui Do vídeo do MacMackenstein Se você quiser também Ir no canal dele aí Se você estiver interessado Nessas paradas, mano Porque ele faz comandos Muito legais Pra você sumar o Jake Paul Primeiro você tem que Pegar a camisa dele Pegar o merchan dele Que ele vende, né A camisa Depois você tem que colocar fogo Você colocando fogo Você vai sumar o Jake Paul Vai ter que batalhar Contra o Jake Paul, mano Pois é O Jake Paul tem uns ataques Dele lá, cara Ele faz um dab assim É o famoso dab on the haters, né, mano Então Ele tá usando aí, mano Pra falar mal do seu Do seu calçado aí E se você estiver Muito longe dele, cara Ele é tão rico Ele não liga assim Ele joga um carro em você Sim, ele não tá nem aí Ele joga um carro Ah, caguei Eu tenho vários carros aqui Eu vou jogar um carro em você Infelizmente eu não vou conseguir Mostrar esse comando Queria muito Tentei várias vezes Fiquei a tarde toda gravando Sério Fiquei a tarde toda tentando Gravar aqui Eu perdi umas 10 gravações aqui Porque sempre crachava no meio E eu descobri que era o Action Consegui fazer tudinho Sem gravar O Action tá me ferrando aqui Muito obrigado, Action, cara Infelizmente X, né, mano Mas eles chamam de iPhone X O X, L10, L10 Eu lembro que eu tava na rua Assim, assistindo assim A parada A live, né Deles anunciando o iPhone X Aí veio lá que tinha um montão De coisa nova Tipo, Face ID E a tela tava muito maior também Muito pra bonitinho e tal Só que o preço, né, cara O preço a gente já esperaria, né Que seria bem alto E eles anunciaram o preço De 999 999 mil dólares, né, cara Vamos lá, mil dólares, né, por favor E eu estou muito pensando Em comprar sim, cara Sabe, eu tô realmente Em dúvida se eu compro ou não Porque também tem outra coisa Que eu quero muito comprar, né, mano Que é o Merchan do Jake Paul, cara Pois é E 18 casacos aqui do Jake Paul Vai dar 989 dólares, né, mano Então, pô, eu tô com mó dúvida assim Se eu guardo dinheiro aí pro iPhone X Eu fico comprando aqui Os casacos do Jake Paul aqui Do meu maior ídolo, entendeu O cara que me inspirou a fazer os vídeos Machina de Minecraft Essas coisas aí Mas tô seriamente pensando Em comprar o casaco mesmo, cara Porque, né O iPhone X não dá pra você fazer O dab nos haters, entendeu, cara E eu comprando 18 casacos aqui do Jake Paul Eu posso usar um por dia diferente 18 dias, olha que legal, mano Quem não iria querer isso, hein Não só eu posso usar um diferente Por 18 dias, né, mano Mas eu também posso colocar tipo 2, 3 de uma vez só Aí eu posso fazer tipo Um dab duplo, triplo assim No hater, entendeu Pra oprimir ainda mais o hater Contra os Jake Paulers Contra a gang do Jake Paul Que é massiva E que não merece tomar hate, cara Pois é Então se eu comprasse assim Um merchan do Jake Paul, cara Eu andaria todos os dias Com ele na rua E mandando o dab pra todo mundo Pra ter certeza de acabar Com todos os haters, cara Pois é Então eu tô realmente com dúvida, cara Então por favor Comenta aí nos comentários Qual que eu deveria comprar, né Se é ou iPhone 10 ou 18 casacos Do Jake Paul, cara Muito obrigado Valeu England is my city Bom, mas então Esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Por favor, se você gostou Deixa aquele like aí Que isso me ajuda muito Não custa literalmente Nada pra você, cara Mas é claro Só se você gostou do vídeo Lembrando que eu sou a maior fã Do Jake Paul aqui Isso aqui foi tudo uma brincadeira Ou não Então é isso Até o próximo vídeo E falhau England is my city E eu sou a maior fã E eu sou a maior fã